Quem disse que nós não começamos a guardar as fraldas? Quem disse, ó? Pelo menos pra uma semana já tem, ó. Ih, amor, essa daqui é P e M, ó. Ah, você sabe o que eu queria te falar? O quê? Sobre fralda? Falaram pra mim que não é interessante comprar RN. Por quê? Porque perde muito. Ué, mas e se ele for pequenininho? A gente tem que ter pelo menos um pacote. Você não acha? Ah, não. Um pacote, sim. Então. Ixi. Compramos dois pacotes pra levar na maternidade. Mas na maternidade não tem? Não. É isso que ele já tem que levar, ó. Tem que levar? Levar tudo, filho. Então já guarda esses aqui. Já, eu já vou... Já pra levar. Eu já vou pôr tudo aqui embaixo, ó. Eu falei assim, ó. Na maternidade não tem? Ela me olhou de um jeito, ó. Tipo... Não. Não. Não tem. Olha só, gente. Muita coisa. O que é isso? Meus pequenos tesouros. Ó. Nossa. A pulseirinha a gente não pode deixar de trazer. Ele está com uma pulseirinha na maternidade. Eu ia comprar... Eu comprei lenço. Sabia? Primeira chupeta. Comprei lenço. Cadê? O dentinho. Corte de cabelo, ó. O Mãe vai lá no Vitão pra cortar o cabelo. E o sapatinho. Tchau.